Olá amigos telespectadores da TV com canal vinte e dois a rede da família cisnense estamos em mais um programa super especial aqui nos cinco comerciários de Assis e região na rua Brasil número trinta fone anote aí três três dois dois vinte e seis onze o evento vem chegando segundo Miss Comerciária de Assis pra você dia sete de agosto a partir das vinte horas presidente dos cinco comerciários conosco Wagner Campos vai passar pra gente sobre as vendas de mesas VIP comum tudo bem Wagner? Oi Marcos olá telespectadores é nossa nós estamos aqui surpresos com o aquisição de 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 ingressos para o nosso segundo Miss Comerciária né tá sendo um sucesso as vendas né você que é queira participar com a gente né vê este evento que vai ser realizado mais uma vez aqui no nosso sindicato né né estamos vendendo os convites estão já acabando viu Marcos porque o a população em geral tá vindo nos procurar e tá fazendo a sua reserva e você também é venha participar com a gente né aqui na rua Brasil número trinta estamos aqui também para vender os convites na qual já tá se esgotando não perca a sua oportunidade vem aqui ao nosso sindicato isso aí mais da metade já foi vendido agora veja bem tem a mesa VIP com seis lugares por sessenta reais e a mesa comum com seis lugares também por trinta reais temos aí já mais de cinquenta por cento das mesas vendidas né tanto a mesa a área VIP quanto a área convencional né você não perca o seu espaço venha conosco será uma grande noite né Wagner o primeiro Miss Comerciária com mais de mil e pessoas esse expectativa de superar cerca de duas mil e quinhentas pessoas olha Marcos o primeiro evento nós fizemos né preparado para quinhentas seiscentas pessoas e dobrou esse número né esse ano nós estamos fazendo aí para mil mil e quinhentos mas com certeza vai dobrar novamente então a gente escolheu até um local é com um espaço mais amplo né que é o clube da terceira idade aqui em frente a rodoviária aqui de Assis né e pra que a abrange e também conforte todos os nossos comerciários e também o público em geral que queira tá né prestigiando o nosso evento vem aqui adquira o seu convite isso aí é um evento aberto para toda a comunidade não deixe para a última hora corra rua Brasil número 30 o fone três três dois dois vinte e seis onze cinco comerciários de Assis e região adquira a sua mesa seja ela VIP para seis pessoas por sessenta reais ou seja ela comum com seis lugares também por trinta reais corra não perca tempo porque será um evento grandioso serão vinte e uma candidatas ao título segundo o mês comercial de Assis e região é isso aí Marcos olha o ano passado nós tivemos quinze candidatas esse ano nós temos vinte e uma candidatas então esse ano a gente tá orientando a população em geral para que venha mesmo adquirir o seu seu ingresso seu convite aqui no nosso sindicato antecipadamente porque chegar na hora geral provavelmente não vai ter mesas mais para vender então você antecipe garante o seu vem aqui na rua Brasil número 30 exatamente esperamos por você aqui dia sete de agosto é a data especial a partir das vinte horas segundo miss comerciária no clube da terceira idade de Assis contamos com a sua presença muito obrigado vale lembrando também o público em geral né nossos comerciários as meninas são muito bonitas e também a nossa miss comerciária que vai ser escolhida aqui no nosso evento né que é o segundo miss comerciária vai ser no dia sete de agosto às vinte horas lá no clube da terceira idade e também lembrando que a gente é nós estamos promovendo esse evento em valorização a mulher comerciária principalmente né a mulher trabalhadora mulher batalhadora que tem o seu o seu serviço dentro de casa e também dentro da sua empresa realizando um ótimo atendimento para o cliente dando satisfação na venda ao consumidor né então por isso nosso sindicato estamos fazendo esse evento valorizando principalmente a mulher comerciária e também estamos aderindo a campanha né do câncer de mama junto com a associação do câncer aqui de assis organizando um evento para que a população em geral reconheça né a associação do câncer que é uma entidade muito séria que faz um trabalho bem desenvolvido aqui na nossa cidade com a ação social né realizada pela associação do câncer aqui de assis que é um trabalho muito sério tivemos falando lá com a heloísa né também o emílio a pessoa assim de bastante responsabilidade e e faz o seu trabalho como voluntário né com amor carinho e satisfação e nosso sindicato também apoiando essa entidade muito séria que que os nossos comerciários parabeneza e valoriza em uma ação social especial que é feito através da entidade e também lembrando marcos né a colaboração das empresas parceira com a gente nesse evento grandioso que vamos realizar isso aí vem aí o segundo Miss Comerciária de Assis dia 7 de agosto a partir das 20 horas no clube da terceira idade de Assis corra garanta já o seu ingresso a sua mesa aqui nos 5 comerciários de Assis rua Brasil número 30 fone 3322 2611 segundo Miss Comerciária de Assis sucesso total vem comigo Transcrição e Legendas Pedro Negri